Bom dia, pessoal! Sábado é dia de feirinha. Hoje temos rosas do deserto, hoje temos jiboias, hoje temos cactos, muitos cactos bonitos. Já tem aqui a Regina, querendo comprar as rosas. Vamos lá, aqui estão as mini rosas colorianas, pileia, a planta chinesa da prosperidade, mais suculenta, 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 né, Regina? Fazer a alegria da gente. Peguei seu braço. Bom dia, gente! Todos tenham um sábado abençoado e venham para a feirinha. Vai ter música ao vivo com o Sebastia.